Davi ou do João? Você que sabe Dos dois Dos dois Quando o Davi... Não, antes do... Do João Do João Quando o João começava a fazer Uma música bem antiga que a mãe até dançava Até o Davi dançava com a mãe Mas se nunca ganhava Ele nunca ganha Nunca ganha um Sempre ele vai Sair com os teus amigos mais que os teus amigos Vai indo com os teus amigos Vai dançar Mas sempre Desculpa Desculpa Que eu fiz Que eu fiz Desculpa Que eu faço Mas isso Mas isso aqui Mas que nunca eu vou Complicar Sempre fico lá Fora Nunca vai pular Dicas Nunca faltam Sobe Lá na rua Ele sempre estica Voltando Vai Agora vai Vai Ele sempre Vai com os amigos Com os amigos Mais amigos Ele sempre Fica fora Agora todo mundo Agachar Todo mundo agachar Agachar Todo mundo Só pensava Que o João Só saia sempre Sempre Só saia Todos os dias Nunca mais Saia mais Não vai sair mais Que Esse é o Gilgão Esse é o Gilgão Sai Acabou Agora tudo Sai Acabou Não vai sair mais